Olá pessoal, tudo bem? Por conta das restrições impostas pela pandemia, vamos fazer uma visita virtual a uma loja que apresente alguns dos materiais apresentados nesse módulo da disciplina. Dessa vez nós vamos visitar a Pastilharte, uma loja especializada em revestimentos. No final desse vídeo eu vou fixar os contatos deles. Vamos lá! Olá pessoal, hoje a gente veio visitar a Pastilharte, que é uma loja de revestimentos, tem muita coisa bonita. Eu vou deixar aqui no início do vídeo fixado o endereço da loja para vocês verem e conhecerem. Vamos lá? Então estamos aqui na Pastilharte, essa é a Alzira que vai nos acompanhar, né Alzira? Sim. Conta para eles um pouquinho sobre a loja. A Pastilharte existe há mais ou menos uns 22 anos, né? Nossa referência é em pastilhas. Somos conhecidos pelas pastilhas, mas a gente começou a migrar para porcelanato, revestimento cerâmico, cementício, 3D, toda parte de reforma interna, externa, construção, arquitetura, né? Então tudo que a gente imaginar, assim, de material, a gente encontra aqui. Encontra, aham, encontra aqui sempre. Então vamos conhecer a loja. Vamos! A loja possui um amplo showroom, onde os materiais podem ser visualizados em peças e em alguns casos instalados. Além disso, possui um mezanino, onde encontram-se pastilhas de diversos tipos. E finalmente, uma área para a ponta de estoque e para os artesãos que trabalham com mosaico no subsolo. A variedade de opções que a loja oferece é muito vasta. Nós vamos ver aqui os principais materiais que a Pastilharte comercializa, além de comentários que só quem conhece do assunto pode compartilhar conosco. Vejam só! Então aqui é a parte inicial da loja, eu vou no chefe da loja. Isso, isso mesmo. Que são as pastilhas. Que são as pastilhas, eu vou mostrar elas aqui. Existe pastilhas só de vidro? A maioria, na verdade, é de vidro. 90% é de vidro. Que são mais ou menos as dinossaxias daqui, ó. Que são mais ou menos as mais básicas, as mais comuns. Que é a cor lisa. A gente também consegue confeccionar elas para fazer um mix. Isso a gente mesmo compõe de acordo com o que o cliente gosta. Além dessas mais básicas e do mix, a gente também encontra elas miudinhas com pedra. Encontramos elas também douradas, texturizadas. Mas isso aqui continua sendo um vidro. Ele tem a base de vidro, só que o fora dele não, na verdade, né? Então ele tem uma espécie de uma pintura metálica? É, isso mesmo, aham. É... E quando você faz o mix, que é mais ou menos isso, né? Isso, aham. Você mistura materiais, mistura cores. Isso. Como é que o cliente tem que passar para você o que ele quer? A porcentagem, por exemplo, assim... Só que eu só consigo fazer mix de uma única linha, tá? Que são essas mais básicas, assim, ó. Por exemplo, aqui. Aqui a gente tem a composição do branco e do verde. Então aqui a gente comprou 50% de cada. Ah, então eu posso misturar três cores? Pode, que nada você quiser. Por exemplo, aqui. Aqui tem três cores, só que o todo está no branco. Então, por exemplo, 80% branco, 10% verde escuro e 10% verde claro. Ah, legal. Então fica mais a gosto do cliente mesmo, tá? Pode ser mais, pode ser menos, aí ele vai... A gente vai tentando fazer uma leitura do cliente, né, se ele estiver com um profissional de arquitetura. E a gente vai tentando conduzir ele. Entendi. E daí quando mistura outros materiais, aí a peça já vem pronta. Já vem pronta. Por exemplo, aqui, né, que eu te falei que a maioria é de vidro, ela também pode compor com pedra. Isso aqui é pedra natural, que é mármore, tá? Então a base de vidro, vidro fosco, vidro, né, ele jateado, ele mais texturizado com pedra. Também tem elas, além do vidro normal, jateado, texturizado, tem com pedra, tem com inox. Certo. Então ela é bem variada, daí várias cores, né? Sim. Muda formato também, né? Muda formato também, além do pequenininho e quadradinho, a gente tem ele também no filetado. O pessoal procura bastante, né? Porque o mais comum é o quadradinho. Aí fora as de vidro, né, que geralmente são as que tem mais, por exemplo, assim, né? Aqui ela já é uma mais superiorizada, né? Com branco, preto, cinza, ela é meio um gloss, sabe? Sim, mas continua saindo vidro. Continua saindo vidro. Então a maioria é vidro. E saindo do vidro a gente consegue ir para as metalizadas. Por exemplo aqui, aqui a gente tem uma que é bem ouro, bonito, dourado, brilhante, né? Que é metal. Metal, chapinha de inox metal. Todas que a chapinha de inox é metal, ela tem a base em parcelano. Ah, certo. Ela dá uma segurada ali, as que não tem base, que não é chapinha de inox, assim, aí ela é muito parecida, porém, ela é de porcelana, ó, tá vendo? Ela é de porcelana com esmalte imitando metal. Isso mesmo, mas uma esmaltação. Uhum. Ele é metalizada, não é chapinha de inox. Que daí só existe no dourado e ela tem no prata. E daí vão ter também prata escovado e prata punido, tipo assim... Mas o prata já meio que denuncia de que não é metal, né? É, sim, você vê que é quase que uma eutoração. É, mas tem que vir. Essa daqui a gente vê uma. Aham, aqui você já vê, né? Já vê que ela tem a chapinha de inox, ela mistura tamanhos, ela tem polido com o escovado. Já dá outra proposta, né? Sim, sim. Você vê o metal, realmente. Tem que ver o metal, é uma hora bela. Aí temos mais, assim, ele muda o formato, né? Aqui a porcelana. Aqui a gente vê também uma que é chapinha de inox. Então no bronze e no prata. Num formato bem diferente. Num formato bem diferente. Esse aqui fica bem bonito, pessoal que gosta de fazer lavar, alguma coisa mais... Mais... Se chama um pouquinho mais de atenção, né? Pra dar um que gosta de brilho. Quem gosta de brilho. A gente tem essa daqui, ela é bem diferente também. Nossa, muito linda. Pessoal acabando conhecendo muito como pastilha, mas ela é uma pastilha de vidro. Sim. Só que muda o tamanho, né? Aham. Aí o fosco, o brilhante. Então ele é pintado. Ó, tá vendo que ele é transparente? Sim. Então é sempre o fundo que é pintado. Que lindo. Todo vidro é o fundo mesmo. Lindo demais. E você tem pastilhas de madeira também? Pastilhas de madeira tem uma única opção que a gente não vai mais conseguir importar ela. Eu tenho ela só aplicada aqui no meu café. A gente ama que é a nossa linha de bambu, sabe? Então ela é inteira, inteirista, maciça mesmo, sabe? Lateral, fundo, ela é desse estilo mesmo. Certo. Ó, tá bem, menina. Fica linda. E vocês não vão conseguir mais prazer? Não, é importe o santo. Esse um ano quase de pandemia, ninguém entra, ninguém faz. Aqui tem uma, vou te mostrar que é uma bem diferente, ó. Ela é um metalzinho, na verdade. E daí ela é... A placa é montada assim, esse aqui é o tamanho da placa? Não, a placa é sempre vencida 30 por 30. É padrão de qualquer placa de pastilha. Ah, certo. Sempre vai ser nesse tamanho, né? Mas aí você consegue montar sem junta, porque ela praticamente não tem junta. Ela não tem junta, ela é bem... Ela é uma mais pra dentro, uma mais pra fora. Ela é bem o metalzinho que vai se encaixando. Uma a uma. Aqui, ó, ela dá uma misturada em geral, tá? Só vidro, vidro resinado, vidro com pedra, vidro com metal, a porcelana texturizada, esmaltada. Aqui a sua pedra, né? Aqui as miudinhas de vidro, miudinha de vidro com o mármore, tá? As mais básicas, mesmo misturando os tamanhos. Aquela mais metalizada que a gente viu também aqui, né? Então mistura... Aqui tem várias misturas, na verdade. Pois é, pessoal. Aqui é o que a gente começa a parte dos porcelanatos, né? Dos porcelanatos, né? Então vamos contar pra eles o que que é... O que que tem mais saída hoje? O que que é tendência em relação a porcelanatos? Ah, dos porcelanatos existem vários estilos, modelos, tamanhos, polígula, acetinado, né? Que é o natural e é o brilhante. Hoje o pessoal tem gostado, apostado muito na questão do cimento queimado, tá? Que é uma proposta mais moderna, mais industrial, né? Que é mais ou menos esse estilo aqui, ó. Um tomzinho às vezes mais claro, né? Que fica bom. E temos também um tomzinho mais escuro. Que daí é mais gosto pessoal, particular, qual que é a proposta do ambiente, com o que que você vai compor lá, sabe? É mais industrial, então ele é mais frio. É uma pegada mais masculina, digamos assim. Certo. Se quiser dar um pouquinho mais de aconchego, aí a gente vai pros amadeirados. Os amadeirados também tem infinidade de opção, seja no de que imita a demolição, né? Os que são mais rústicos, assim, né? Tem textura, inclusive, de madeira, né? Tem textura de madeira, ele fica bem bonito. Se quiser alguma coisa mais lisa, assim, sabe? Mais escura. E esse aqui parece uma tábua, realmente. Sim, ele é bem a proposta da madeira. Parece uma tábua, a textura dele parece uma tábua. Ele fica bem bonito, bem bonito mesmo. Muito legal. E... Linda, né? Os patinados, né? Os patinados, da Rã. Aí que é a proposta mais de... Você vê, assim, uma coisa rústica, mais moderna, usa bastante em praia, chácara, essas coisas, sabe? Fica bem bonito mesmo. É, você consegue unir o aconchego da madeira com a facilidade de manutenção do porcelanato, Sim, sim. Tem o devido dos cuidados, mas não é nada que vai te comprometer. Então, hoje em dia, os clientes estão migrando muito pro porcelanato, que é uma questão que você vai ter pro resto da vida. Interno, externo, piso, parede, resistência, né? O pessoal comenta ou reclama, assim, da questão do clima de Curitiba, com um piso um pouco mais frio, como que o pessoal reage em relação a isso? O porcelanato, ele, de fato, é mais frio, tá? Porque a gente consegue mudar um pouquinho, é mais pra madeirado. Ou você consegue fazer uma calificação, né? Ou um tapetinho, mas não é mais aquela composição que, antigamente, o porcelanato era muito frio. Não, isso você consegue mudar um pouquinho ele, né? Não as características, mas com um pouco com a gente. Então, é muito tranquilo. Certo, então, tá tendo bastante saída mesmo na nossa cidade. Mesmo na nossa cidade. Hoje em dia, construir uma reforma ou é porcelanato mesmo, tá legal? Vou aproveitar pra falar desses, assim, ó, que eles são os marmorizados. Então, esse aqui, ele parece uma pedra ônix, né? Ele tem os veios ali, né? De pedra natural, ele é polido mesmo, brilhante, né? Ele tem tamanho menorzinho assim, ele tem as chapas que são grandes, né? Que é uma proposta bem bacana também, né? E é comum isso aqui, ele ter, por exemplo, a mesma peça com estampas diferentes pra se realmente simular a pedra natural, né? A pedra natural nunca é igual, né? Não, não. No porcelanato, por exemplo, um porcelanato que é bem marmorizado, né? Seja a base branca, os veios cinzas, ele vai ter pelo menos aí umas três a quatro faces, né? A gente tem até aplicado aqui, Ana Bela. Aqui em cima a gente mistura bem, né? Você mistura assim, mas aqui o marmorizado. Aqui a gente simula bem um acetinado com um polido. Não sei se você consegue mostrar um pouco isso, mas além do brilho e do fosco, ele é bem misturado os veios, né? Sim. E esse aqui é bem... Essas peças diferentes de uma da outra, né? Sim. E esse aqui é bem o marmor do Paraná. A gente foi na fábrica, colocou uma chapa do porcelanato, uma da pedra. Idêntico. Idêntico. E custo-benefício porcelanato é excelente, né? Preço bom, ele não mancha na coroa como mármore, né? Claro. Você consegue trabalhar bem melhor nele. Claro. Bem bonito. A busca pela facilidade de manutenção. Sim, sim, sim. Temos mais um aqui, que ele é um preto fosco com os rajados branco. Ele sai da proposta do marmorizado, ele entra em uma ferramenta mais moderna. Pode criar uma melhor maneira mais tinta. Temos também as chapas maiores aqui, ó. 1,20 por 2,5. Meu Deus! Ele é maior. Ele é quase o tamanho de uma chapa de pedra, realmente. Assim, de pedra. E calma. Mas, assim, é só para ambientes gigantescos, gigantescos. Assim, caso de monção, né? Que eles e parede, o que que acontece? Ele, às vezes, é um pouco mais difícil de você manusear ele. Sim. Então, é mais com o projeto específico. O pessoal tem usado bastante para bancar de porcelanato, né? Então, custo-benefício dele para uma pedra é bem mais um ponto, emenda, questão de porosidade. Então, ele fica bem acessível. A gente tem muito personalidade para bancar. Tem umas opções ali fora, para a gente dar uma olhadinha só. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti